Fala, harmonia, baiana, bateria, velha guarda Pelo carinho que estiveram conosco quando nós estivemos aqui, sendo eu, participando Dessa disposição, mas muito obrigado mesmo Agradecer essa parceria, por ter confiado nessa responsabilidade Não só a mim, mas os companheiros aqui Muito obrigado mesmo Confiramos em ti Beleza, beleza Quem é do Cesarico? Vem aí, Jair Vem comigo, vem comigo, vem do Cesarico Vamos lá Todo dia, é a dia de vida Vamos lá, vamos lá Todo dia, é a dia de vida O meu coração é o meu coração É o meu coração Vem comigo, vem do Cesarico Eu vou te chamar pro meu coração Todo dia, é o meu coração É o meu coração É o meu coração É o meu coração Agora sim, é a sua alegria! Alô meu paraíso, vamos curtir! Quero ver, quero ver, manda ver! Vamos curtir! Vamos curtir! Vem, deixa! Deixa! Deixa logo meu paraíso! Vamos lá! Vai, certo! Vem, vem! Olha! Alegria! 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 Alegria E o alemão procurou, e a Cristina, ouvindo bem a cheia de missão E a minha praia, e o meu alcançador do Brasil Sucessindo a direita do mar, e o meu alcançador de ação e o meu morar A CIDADE NO BRASIL 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 AAAAAAAA